Estou muito feliz, fiquei muito emocionado dentro do carro, depois de tudo que aconteceu no ano passado, eu esse ano falei que não seria por falta de empenho e dedicação, e a gente mostrou que é muito possível. Com essa equipe maravilhosa, que me deu um carro competitivo em todas as corridas. Foram 14 pódios em 12 etapas, é uma média muito boa, eu acho que ninguém nunca tinha feito isso. Então, sou muito grato por tudo que aconteceu em toda a temporada, principalmente hoje, para a gente coroar essa temporada de 2021 do melhor jeito possível. Feliz demais, feliz demais. Na pista você compete com nomes como Daniel Serra, Cacá Bueno, que são multicampeões da categoria, mas agora seu nome está ao lado, não só do nome deles, mas também de lendas como Paulo Gomes, Chico Serra, Ingo Hoffman. Qual é esse sentimento? Não caiu a ficha ainda para mim. Eu venho buscando isso há muito tempo. Hoje, antes de ir para a largada, o Guga, que é meu companheiro, ele lembrou de um detalhe, de quando a gente corria de kart, eu falava que o meu sonho era correr de stock-art, eu sempre gostei de carro de turismo. Hoje ele lembrou disso na nossa reunião pré-corrida e eu até me emocionei naquela hora e fui lembrando disso ao longo de todo o trajeto, desde a largada da primeira corrida até o final da segunda. Está com o meu nome marcado agora na história, ao lado dessas lendas, é fenomenal. Eu espero que esse seja só o primeiro, que a gente consiga subir vários degraus para marcar ainda mais o nome na categoria. Já que você falou de emoção, conta para mim o que foi falado entre pai e filho naquele momento ao sair do carro. Eu e meu pai temos uma relação muito boa. Eu cresci meio longe dele, era um cara que trabalhava demais e estava pouco tempo em casa. A gente foi se aproximar, depois dos meus 17, 18 anos, foi quando eu comecei a correr e ele começou a me acompanhar. Mas hoje a gente é muito próximo, então o que eu falei para ele ali foi sobre tudo isso que a gente viveu na nossa vida. E hoje é muito importante, é muito gratificante ter ele, ter a minha mãe, ter as minhas duas irmãs comigo. Eles estão todos aí e a gente vai comemorar bastante. Toda a galera que torceu aí por mim, muito obrigado, desejo tudo de bom para todos aí. Espero que o ano tenha sido maravilhoso, como foi para mim. Comemorem bastante, boas festas para todos e ano que vem tem mais. O meu salário do chão que a minha mãe já é campeão! O meu salário do chão que a minha mãe já é campeão! Tchau, tchau.